Música Meu Deus como eu, lamento estar distante de você Mas sei que em pensamento estou mais perto do que sei Mas hoje acordei e abri a porta, era você Sorrindo e dizendo Voltei por me perder Então me diz porquê Voltei pra me prender no que eu não sabia Que quando me faltava a vida era vazia Voltei de uma ilusão que eu não conhecia Te entrego o coração E faça dele Moradia 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 Vai sair por aí E sou rico, tenho ouro, você pode ganhar Um pouquinho do que tenho se você me dar Se me dar um beijo cheio de veneno Prova o meu gosto, eu tô te querendo Se me dar a chance de poder tocar Mesmo num instante eu vou te beijar Se me dar um beijo cheio de veneno Prova o meu gosto, eu tô te querendo Se me dar a chance de poder tocar Mesmo num instante eu vou te beijar Tenho até medo quando me deparo com essa menina Esse motor é V8 e não precisa de gasolina Dança, dança na minha frente fazendo gracinha E depois me atropela feito um trem fora da linha Oh, potência Meu Deus do céu, tenha santa paciência Oh, danada Tá tão frio na espinha Quando você me olha dentro da balada Fiquei sabendo que ele é bravo demais, hein, André Se eu tô lembrado Oh, potência Digam, vou subir esse tom Oh, potência Meu Deus do céu, tenha santa paciência Oh, danada Tá tão frio na espinha Quando você me olha dentro da balada Tá tão frio na espinha Quando você me olha dentro da balada Tá tão frio na espinha Quando você me olha Na balada, hein Oh, potência Beleza Grande Digam, simbora o batidão com a rocha aí Manda ver, Edu Vamos lá A rocha Oh, loira bonita Vem pra cá, meu bem Qual é o seu nome? Tô sozinho também Vem me dar sua mão Vem sentir o que é bom Vem comigo dançar Sinta meu coração batendo de montão Deixa eu te namorar O Loro Tocto Hoje eu vou que vou Eu quero te pegar O Loro Tocto E com você eu vou Até o som raiar O Loro Tocto Hoje eu vou que vou Eu quero te pegar O Loro Tocto E com você eu vou Até o som raiar Se embora pra rocha Vai lá, André Oh, loira bonita Vem pra cá, meu bem Qual é o seu nome? Tô sozinho também Vem me dar sua mão Vem sentir o que é bom Vem comigo dançar Sinta meu coração batendo de montão Deixa eu te namorar O Loro Tocto Hoje eu vou que vou Eu quero te pegar O Loro Tocto E com você eu vou Até o som raiar O Loro Tocto Hoje eu vou que vou Eu quero te pegar O Loro Tocto E com você eu vou Até o som raiar Caso precise de alguém Que te ame Caso precise de alguém Que te quer bem Não pense duas vezes Em falar meu nome Pois eu sei que esse alguém Sou eu Caso precise de alguém Que te ame Caso precise de alguém Que te quer bem Não pense duas vezes Em falar meu nome Pois eu sei que esse alguém Sou eu Pois eu sei que esse alguém Sou eu Pois eu sei que esse alguém Sou eu Que beleza hein Valeu Bom demais Bom demais